Fala abençoados e abençoadas aí do canal de Olho no Gado Vocês tão bonzinhos? Tudo certo com vocês? Eu quero mostrar para vocês aqui, olha só Esses bezerros aqui dessa vaca branca, né? Eles são bezerros gêmeos São bezerros bivitelinos Ou seja, eles nasceram de dois oócitos liberados por essa vaca aí No período de cio E dois oócitos foram fecundados Por quê? Porque eles são bezerros bivitelinos E ainda mais raro ainda o caso que aconteceu aqui Porque são macho e fêmea São bezerros de sexo diferentes, né? O percentual de nascer um bezerro de sexo diferente Nascer dois bezerros assim, né? Ou gemelados, bezerros gêmeos É de cada um para 200 nascimentos E essa vaca teve esses dois bezerros sozinha Eu estava num pasto aqui alugado Aqui próximo onde nós estamos, um vizinho E ela conseguiu, por sorte, ela conseguiu parir sozinho esses dois bezerros Geralmente pode dar complicação na hora do parto Um ficar meio que afogado com líquido e resta de partos Enfim, pode a vaca não dar conta, sozinha Mas realmente foi sorte para nós nesse sentido Dos dois terem nascido e nascido bem A gente já repara essa vaca Ela já apresenta um baixo escore corporal Já está apresentando ali três costelas E aí remete para nós uma atenção especial No sentido de compreender que essa vaca Para ser de nutrição É mais balanceada Uma nutrição aí Pelo menos de um proteinado Para ajudar essa vaca na alimentação E os bezerros Também vai ter essa necessidade De você entrar com uma alimentação aí Tão logo diferenciada para esses bezerros aí A única coisa que também deixa a gente nos preocupados Nesse sentido com esses gêmeos aí É que a fêmea, por exemplo Ela pode ser estéreo O que significa dizer isso? Ser estéreo Ela não vai ter bezerro Isso acontece em 90% dos casos De bezerros gêmeos com séculos diferentes O fremartismo É uma doença que acomete aí O sistema reprodutor Desses bezerros aqui Isso é nossa preocupação Não tem como deixar uma bezerra dessa Para arriscar e deixar para a matriz Não tem como fazer isso Então assim a gente Entende, compreende Ah legal, nasceu dois Nasceu dois bezerrinhos Bacana, isso é bonitinho Mas o macho certamente Ele vai ter esse problema De baixa fertilidade E a fêmea Certamente não vai pegar a cria Isso acontece em 90% dos casos Aí de bezerros gêmeos Com sexo diferente Então caso raro Aconteceu aqui na fazenda É mais comum você encontrar É do mesmo sexo Fêmea com fêmea Ou nasce as vezes dois macho Macho, macho Ou nasce univitelinos Ou seja, idênticos Mas aqui bivitelinos Diferentes e de gênero Diferente também Então é uma proporção muito baixa 0,5% Ou seja, 0,5% a cada 100 1% a cada 200 partos Valeu aí Mas essa dica O que é a dica aqui É preocupação com a alimentação Dessa vaca E com desses bezerros Para que ele possa desenvolver bem A outra é Que não pode deixá-los Para serem reprodutores Esse bezerro macho Certamente vai apresentar Baixa fertilidade E a fêmea vai Pode apresentar Se estéreo Não ter como pegar cria Por conta de dar placenta Ter passado alguns hormônios Através do sangue De um bezerro macho Para a fêmea E da fêmea para o macho Valeu Um abraço E fiquem com Deus Adeus No Obrigado.